Fala meu povo, beleza? Olheu aqui de novo o Luciano Matos na área. Hoje vou falar aí sobre o concurso da Polícia Civil da Bahia de 2019. Muita gente tá me perguntando aí. Luciano, você só tá falando do concurso da PM da Bahia agora de 2019. E o da Polícia Civil, não vai ter? Vai ter? Me fale aí, pelo amor de Deus, que eu tô pra ficar doido aqui. Calma, antes da gente bater esse papo aí, clique no gostei, se inscreva no canal, né? Que é de graça, não chega boleto aí na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Se for um concurseiro iniciante, não sabe o que estudar, tá desorganizado aí para o seu concurso, me peça agora um cronograma de estudos através do e-mail. Canal Luciano Matos, arroba hotmail.com Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos. Lembrando que vou deixar fixo aqui nos comentários abaixo, né? Um cupom de desconto que vai servir aí para vários cursos online, tá certo? São mais de 60 cursos online abaixo aqui, fixo nos comentários. Entre eles, PM da Bahia, né? Para soldado, para oficial, PM de São Paulo e de muitos outros estádios aí. E Polícia Civil da Bahia, tá certo? Para escrivão, para investigador, dê uma conferida aqui abaixo, fixo nos comentários e o cupom de desconto vai estar logo acima, né? Então, sei lá, Dainha, sem churumelas, vamos lá, né? Quase não se fala aí no concurso da Polícia Civil da Bahia de 2019, né? Por quê? Porque a menina dos olhos, né? Que se chama assim, aquela velha piada, né? Do governador, é a PM, querendo ou não. Por quê? Por causa da visibilidade. O quantitativo efetivo é maior, né? E se fala muito na PM. É, querendo ou não, é um dos concursos, né? Mais esperados aqui no Nordeste, se não for o mais esperado. Quantitativo aí de inscritos é um quantitativo muito grande, gigantesco, né? Vem gente aí de vários estados fazer o concurso da PM aqui da Bahia, né? Então, por isso que é um concurso tão falado. Por isso que o governador, a Secretaria da Segurança Pública aqui da Bahia, né? Só comenta no concurso da PM. Concurso da PM, né? Que o edital, inclusive, foi autorizado recente aí e está prestes a sair. Porém, o governador já afirmou, reafirmou, né? Já comentou várias vezes aí que terá sim um concurso da Polícia Civil da Bahia agora em 2019. Que que eu acredito que irá acontecer, né? Primeiro, deve sair aí pra soldado e pro oficial da PM da Bahia, né? Edital, acredito que agora em agosto já saia, já tem edital aí para soldado da PM da Bahia. E, edital para a Polícia Civil da Bahia, né? Acredito que lá para o final do ano, com prova no ano que vem. Prova prevista aí para o ano que vem. Ah, Luciano, você tem informações privilegiadas aí pra falar isso pra gente? Não. Não tenho informações privilegiadas, né? Apenas usando aí um pouco da minha experiência, né? Nas pesquisas que eu faço aqui, eu acredito que irá ocorrer dessa forma. Tá, beleza? Concurso da Polícia Civil da Bahia 2019, né? Quais os cargos, Luciano? Todos os cargos. Delegado, né? Tem previsão? Sim. Investigador, né? Tem previsão? Sim. E escrivão de polícia, né? Também tem previsão. Tá, beleza? Então, não se desanime, né? Fique desanimado aí, porque achando que só vai sair o concurso da PM da Bahia. Outra. Vou te dar uma dica aqui, viu? Se você tiver a idade, faça da PM da Bahia também, né? Faça. Por quê? Na época que eu fui aprovado aí na Polícia Civil da Bahia, eu também fui aprovado, né? Na PM da Bahia. Inclusive, a PM da Bahia me chamou primeiro, né? Fiquei aí trabalhando na PM da Bahia quase três anos, né? Fiz parte aí, tá? Ter aqui, ó, do PETO, né? Pelotão de emprego tático operacional. Show de bola, viu? Tostava muito. Colocava aqui, ó, minha boina. Colocava a boinazinha aqui. A arma, né? Entrava na barca. Cara, era sensacional, né? E hoje, trabalhando na Polícia Civil, também show de bola. Gosto muito, amo o que eu faço, tá? Beleza? Não se preocupe aí, né? Que sairá concurso da Polícia Civil da Bahia, né? Se tudo ocorrer do jeito que o governador tá falando aí, ele prometeu da PM e já vai sair, né? Tudo indica que também sairá da Polícia Civil. Por quê? Outro motivo que eu vou falar agora, vou citar agora, que sairá, né? O edital da Polícia Civil da Bahia. O último concurso, né? Tinha aí a previsão de mil vagas, salvo engano. E hoje, existem pouco mais de 300 aprovados. Isso mesmo, né? Estão sobrando vagas. Então, se existia uma previsão orçamentária para mil vagas e existem pouco mais de 300 aprovados, né? E os 600 e lá vai fumaça, né? Então, se existe a previsão orçamentária, não vai ter muito impacto aí, né? Financeiro, entre aspas, para o Estado em efetuar um novo concurso para a Polícia Civil da Bahia. Então, assim, eu acredito, né? Que ocorrerá, sim, um concurso aí da Polícia Civil da Bahia, né? Agora, em 2019, com edital, né? E eu não creio em prova agora, em 2019, né? Da PM, sim. PM, aí, acredito que novembro para soldado e dezembro, né? Prova para oficial. Agora, para a Polícia Civil da Bahia, acredito em edital no final do ano, com prova para início, né? Do ano que vem aí, para o primeiro semestre do ano que vem. Tá, beleza? Te dar uma dica aqui, né? Não fique só aguardando edital, sair edital para começar a estudar. Você sabe que tem que estudar antes, né? Então, já é para estar estudando, tá certo? E os requisitos para ingresso aí na Polícia Civil da Bahia, você já sabe, né? Superior em qualquer área, nível superior em qualquer área para o cargo de investigador e para o cargo de escrivão, tá certo? Nível superior em qualquer área aí, né? E nível superior em direito para o cargo de delegado. Não exige aí os três anos de prática jurídica, né? Que muita gente, muitos outros estados aí exigem isso, né? Polícia Federal, inclusive, exige. Para delegado aqui da Bahia, não exige os três anos de prática jurídica. Não tem idade limite. Olha que maravilha, né? Mínimo 18 e, no máximo, a idade de Matusalém. Brincadeiras à parte aí. Mas, no máximo, a idade da aposentadoria compulsória, pô. Então, não existe idade limite aí. Não só a Polícia Civil da Bahia, né? Mas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ah, Luciano, já superei, já ultrapassei os 30 anos para o concurso da PM. Pô, foque na Civil, foque na Federal, na Rodoviária Federal. Tá beleza? CNH, categoria B, no mínimo, aí, para o cargo de investigador. Se você optar para o cargo de escrivão, não necessita, né? De CNH na categoria D. Remuneração, o Badaró, né? Que muita gente quer saber isso. No segundo ano de polícia, aí, né? O bruto gira em torno de R$ 5.500,00 para o cargo de investigador e para o cargo de escrivão de polícia. Tá beleza? Então, informação dada aí. Relaxe. Estude. Estude que o edital vai sair, sim. Tá certo? Por mais que atrase aí, mas sairá. Estude. Faça a sua parte. Beleza? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de estudos. Clique no gostei. Se inscreva no canal, que é de graça. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19 cursos online com cupom de desconto aqui abaixo, nos comentários fixos aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.